Deixa eu pensar, deixa eu pensar num conteúdo. Porque tem o Cris e tem o Leandrão. Se a gente abrir duas caixas Saulo pra ele, só que vai ser meme, velho, que um dos dois vai sair com a MAC-10 e o outro vai sair com uma 5-7, mano. Tenho certeza que vai vir uma MAC-10 e uma 5-7 nesse rolê. Um dos dois vai sair com uma merda. Eu vou fazer esse conteúdo. Bora. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma AK-47 Gold Arabes e mais cinco facas Doppler que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Caixa 1 é do Cris. Cris ganhou uma 5-7. E o Leandrão ganhou uma. MAC-10, vai MAC-10, 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 MAC-10. Uma faca! Tá lá, velho! Ai, mano! Deu bom demais, velho! Csgonete com o SORTE 40% de bônus no depósito. Essa faca não está disponível. Ai, mano! Ó, vamos fazer o seguinte pro coitado do Cris, velho. Coitado do Cris. Vamos tentar ganhar mais uma faca pra ele aqui, velho. Tipo Knife Mini, velho. Não veio. Veio! Veio, velho! Vamos! Vamos! Tá lá, Cris! Tá lá, velho! Veio! 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 Coisa linda, mano! Deu tudo certo! Os dois saíram de faca! O Cris tá de navaja! Olha só o Leandrão tirando onda com o Cris ainda, viu? Falou! O Cris é da navaja! Leandrão, não vou deixar tu zoar o Cris, não. Sabe o que eu vou pegar pra tu? Uma navaja! Agora, cadê? Cadê? Cadê a zoação aí, Leandrão? Cadê a zoação aí, Leandrão? Tá de navaja junto com o Cris, velho! Tu tá de navaja junto! Tá lá! Tá lá! Ficou zoando aí o Cris! E o Cris tá de navaja também! O Cris tá de navaja, velho! Tá lá! Mano, coisa linda! Eles vão comer bala de merda por essas facas! Como assim, Saulão? Bala de merda? Eu mandei pra eles bala de cocô e eles vão comer bala de cocô, velho! Bala de cocô! Vocês vão entender daqui a pouco! Vamos pegar aqui as duas faquinhas navaja! As duas navaja! O Leandrão saiu com a navaja Casey Hartnett O Cris saiu com a navaja Listra Noturna Nenhum dos dois saiu sem nada Tá bom demais! Tá bom demais! Ai, mano! CSGOL.NET Cupom SORT 40% de bônus Agora vamos para a prenda! Aí, ó! Olha eles aí, clã! Vamos aqui! E aí, como é que tá, Cris? Pô, Cris, você não deu sorte, hein? Deu sorte! Saiu com a faca! Deu sorte! Mas o Leandrão deu mais sorte que tu, hein? Tá bom, tá bom! Tá feliz, Leandrão? Ganhou uma faca de mil contas, hein? Bicho! Coisa linda! Coisa linda! Mostra os produtinhos pra nós, velho! Os produtinhos! Puxa alguma coisa aí pra ver o nome das balas que nós vamos comer! Ah, tá, gente! Uma listinha, né? É! Primeiro, mostra as coisas boas que eu mandei pra vocês aí, Leandrão! As coisas gostosas! Aí, ó! Aí, ó! Chocolatinho! Já come um pedacinho dele, Leandrão? Um pedacinho desse chocolatinho aí? Já come! Pô, comer! Já, dá! Tem casa, com os gostos de lança, Saulão! Oi? Não, depois! Tem que tirar os gostos ruins depois! Não, não, não! Gosto ruim não tem gosto ruim, não, pô! É o contrário! Tem que deixar a boca doce pra comer, legal! Tem essa aqui, ó! Que é de marshmallow! Ah, essa daí deve ser boa, viu? Essa daí foi a que eu... Tá bom, abri o pregê, ó! O Leandrão já mandou pra um! E aí, o chocolatinho bom, Leandrão? Bom! Bom! É bom, hein! Bom, aí, ó! O Leandrão já tá mandando pra dentro o chocolatinho, ó! Hum! Bom, Leandrão! É bom, hein? Olha! É bom! O Cris é ligeiro, ele tá deixando o chocolate pra comer depois, pra tirar o gosto ruim, véi! Eu não sei, não, eu vou comer hoje não, eu vou comer com as crianças de casa! God, God! Eu também tenho fim, né, mas eu vou levar o finalzinho pra eles! Leva umas balinhas também! Eles vão comer! Certeza que eles vão comer! Balinha de bosta? Também vou colocar no vizinho que fica mais fácil! Isso, vou procurar aqui os sabores, não mistura, né? É o do Harry Potter? É! A que caiu no chão foi a de sabão! É a branquinha! Sabão, essa branquinha aqui? É, a branquinha de sabão! Não, não sei, o Leandrão já tá comendo! É boa? Nossa, é pedido! Não gosto de nada, não! Essa aqui também tem, né, não! É, ué, tem bala de bosta aí no meio! Experimenta um também! Pega primeiro a bala amarela com pontinhos roxos, essa daí, ó! Amarela com pontinhos... Vocês vão ter que tentar adivinhar qual é o sabor da bala! De que que é? Banana! Ah, é bom! Vocês vão ter que... É, é, é! Come aí, come aí! Vê se é boa, Leandrão! Banana! É, banana! Banana! Banana, acertou, acertou! Acertou, Leandrão! Acertou, acertou! Agora, a branca com preto! Eu peguei! Branco com preto! Não, não gosto diferente! Ah, então você pegou a de vômito! Profitou e mamou! Deve ser um gosto esquisito, Leandrão! De vômito! Ah, cara dele! Essa aqui, ó! Mas essa aí é diferente! Essa aqui, ele pegou errado aí! Ele pegou... Essa aqui, ó! Laranjada com verde, vermelho... Essa daí é boa! Come também, ô, Cris! Essa daí é a boa! Essa é a boa! É vômito essa porra! É vômito mesmo! Show, agora vamos partir pra vermelha com pontinho escuro! Tem algum que é vermelho e pontinho escuro? Tem aqui, ó! Essa daí! Deixa eu bater uma... Essa daí, duvido vocês não acertarem! Ah, essa daí é a mais fácil que tem! Pemento de cheiro! Não é pemento, não! Beterraba! Beterraba! Beterraba, não! É minhoca! Minhoca? É minhoca! Tem gosto de beterraba! É gostinho de beterraba, viu? Beterraba é... Aí, essa daí! Manda pra dentro essa daí! Vamos ver se vocês acertam! Gosto de feijão, tu? É, feijão! É um gosto de salgadinho, tipo... É salsicha! Tem gosto de salsicha, não! Tem gosto de salsicha, não! Ou é salsicha ou é sujeira! Não é sujeira! É, ou é sals... Gosto de sujeira? Gosto de sujeira! Ou é salsicha ou é sujeira, velho! Come essa daí, você vai gostar! Essa daí é presente pro Leandrão! Essa daí é presente pro Leandrão! Só tem uma! Só tem uma! Só tem uma! Pega uma 5 aí, diferente, e mete tudo pra dentro! Meu Deus! Nossa, Senhor! Não, eu tenho que acompanhar, né? Ficou bom? Ficou um gosto gostoso? Ficou uma luz hoje! Nossa, essa aqui é ruim! Só uma, Val! Pior que o Leandrão, ele gosta de qualquer coisa! Agora, vamos pras outras balas! Jelly beans, balas... Essa aqui é de bosta! Pega uma aí, cada um pega uma cor diferente... Diferente não, pega uma cor igual, eu vejo o que... Que é aqui e vocês comprem! Ah, vai nessa daí! É igual! Pior que essa daí não deve ser ruim! Nossa, Senhor! Que bala horrorosa! Essa é de bosta! É de bosta! De bosta! De bosta? Essa é ruim! Essa é de bosta! Você gostou? Não, machina, velho! Não, Joppa, vai! Você não quer participar? Essa é de bosta! É muito ruim! A do Harry Potter era de boa! Essa é ruim, cara! Que bala ruim! Meu Deus! Essa aqui, eu vou te falar! Toda branca? É! Sabão! Nossa! Nossa, tem o sabão! Essa daqui é... Essa daqui é... Ou é coco, ou é... Sabão! Ou é leite estragado! Leite estragado! É, leite estragado! O Leandrão pegou a de coco e não gostou, velho! Falou que tem gosto de sabão! Ô, Leandrão, pega uma vermelha aí pra ver se você gosta! Uma vermelha! Vermelha? É doce de morango ou centopeia! Agora torce pra ser a de morango! Ou é morango ou é centopeia! Aí vocês dão a sorte! Vermelho? É, vermelho! Não é de morango, não! Não! Meu Deus! Não é de morango, não! O Cristo só tá se dando mal, velho! Não dá, não! Nessa aqui não dá, velho! É centopeia! Pera, pega de novo a preta e a marrom, que é pudim de chocolate! Eu quero ver se é bom de pudim de chocolate! Eu quero ver se é bom de pudim de chocolate! Duas facas! Vai, vai! Vê se é pudim de chocolate! Vamos ver se tem sorte ou não! Não pode cheirar antes, não! Não, pede bota de novo! A do Leandrão é de chocolate! Meu Deus! Que valoroso! Vocês vão ter que comer ela até achar de chocolate, pô! Não, não! Pô, tem que achar... Tem que achar de chocolate, pô! Pra ver se é boa! Ah, é de chocolate, né, Leandrão? É, certo! Aí, ó, viu só? Tirou o gosto ruim! É a laranja pintada! Vai dobrado, viu? Não, não! Vai uma e depois vai outra! Meu Deus do céu! Essa daí... Ou é vômito ou é pêssego! Essa daí que é de vômito ou pêssego! É bom! É vômito! É vômito! Meu Deus! Ah, e agora pra finalizar, tem que cada um comer mais um marrom aí pra achar o pudim de chocolate! Meu Deus! Chega! Não, não! É de marrom aí! É marrom que é a boa, né? Vai, Leandrão! Vambora! Bora, não! Você vai comer essa bala de bosta! Não é de bosta! Papel, vai ter de duas, né? Pode! Pode duas! Pode duas! Se quiser duas! Se não for de bosta, é de chocolate! Aí mistura os dois! Aí... Vê se mihora! Ah, eu peguei de bosta de novo, a carniça! Meu Deus! O Leandrão pegou logo duas de bosta! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Você comeu de quê agora? De quê que é, gente? De bosta! Bosta! Vai perder minha janta! Ai, meu Deus do céu! Pode perder minha janta, viu? Ai, agora pra finalizar, Leandrão, enche a mão e faz igual do Harry Potter! Essa aqui não dá, não, Sal! Essa aqui não dá, não! Ah, tá! Igual do Harry Potter, Leandrão, foi tranquilão na do Harry Potter! Não, não, não vai me dar 10 reais, Salão, ó! Mentira, não tem 10 reais, não! Parou! É mentira! Eu não vou pagar, não! Vai, Salão, não vai me dar 10 reais, viu? 10 reais, vai! Ô, Cris, não, 10 reais! Não, não, não vai me dar 10 reais! A cara do Leandrão... De boa, Leandrão? De boa! Vai, Cris! Vai, Cris! Vem chamando, né? O Leandrão... Eu vou vomitar pra alguma pizza! O Leandrão aí, pô! O Leandrão comeu! O Leandrão é um... Enfim! É um Cris Nutella, hein, Leandrão! Cris Nutella, né? Ele falou que de boa, que um gosto vai misturando com o outro! Enregou! Ah, não, eu quase me tem já, pô! Tá bom, tá valendo! Valeu comer bala de bosta por uma faquinha? Eu não sei como pra ganhar outra, hein! Vou arrumar outra coisa mais pior agora, pra gente mandar! Agora vai ter que ser a bosta, bosta mesmo! Já comeram a bala de bosta? Ei, Saulo! Oi! Eu dou 100 no Pix pra já, pra comer 3 dessa roxa, da marronzinha! Ele já comeu essa! Não no Pix! Nem deve ter 3 marrom! Não, 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 não! Duas! Serve, serve! Por quê? Vai ser 2 de chocolate ainda, viu? Nem provável! Porque já foi a de bosta tudo! Tá, tá bom! Tá precisando! Aí, Ganesca, agora foi! Boa, boa! Vai, vai te dar 100 e alguma! Tem que mais cigarro! Comer até acabar! Tchau! De bosta deve ser tenso mesmo, tá? Essa salva! Nossa! É ruim, né? Pera aí! É uma de bosta! É uma de chocolate e uma de bosta! É bosta! É uma bosta doce! É uma bosta doce! Já, pra mais 50 pela vermelha? 150? Não, é mais 50! Não, é mais 50! Não, é uma salva doce! Não, é uma salva doce! Duas, duas, duas! Uma de cada, né? Pra ter certeza que é duas de morango! Pior que vai ser duas de morango! Você é centopeia! Nossa, gente! Vai! Centopeia! Ah, não! Vou até aqui agora, parece que agora eu vou até um bicho! É duas de morango! Eu vou duas de morango! É! É de morango! É de morango! É de morango! Eu vou acompanhar ela pra ajudar! É a pior, hein? É, é de morango que o Leandrão pegou! Eu peguei a ruim de novo! Puta que pariu! Nossa! É a de morango, Leandrão? Não, é de centopeia! Não, Leandrão! Nem faz reação! Ele falou que é de limão! É de limão! É de limão! É foda, né, velho? Essa coisa mais aberta vai dar uma boa figurinha! Ela mostrou na língua! O Cris agora também vai dar uma boa figurinha! Nossa, o Cris, coitado! Mostra minha barriga! É, não tem, mas eu acho que eles comeram tudo! É, você mandou ela comer tudo, as de bota? Essa é bem amarela aí, ó! Essa é bem amarela! Chocolate! Comer chocolate, sim! Tá aparecendo a bosta do meu filho! Você não tem nem uma bosta do seu filho? Seu filho já cagou na minha cara! Seu filho já cagou na tua cara? Meu filho, meu moleque! Neném! Minjou em mim! Cagou em mim! Meu Deus! Minjou é normal! Então não foi uma experiência nova pra você, Leandrão? Foi tranquilo! Ai, que bom! Mas vocês estão felizes que ganharam cada uma faquinha! Uhul! É, eu ganhei 150! Uhul! Ai, valeu aí, velho! Um abraço! Ah, vou pegar a faca do Leandrão de novo que voltou! Vou pegar outra pro Leandrão aqui! Ô, se não tiver essa! Oi? Se não tiver a navaja, pega uma faca mais fácil de vender! Porque a dele vai vender! A boi! A boi free range, então, aqui ó! Facinho de vender! É! Pega uma mais fácil de vender! Mas, Leandrão, a de bosta é, tipo, de ruindade! Foi a pior coisa que você já comeu na sua vida! Não! A que sentou a pé é a pior! Não! Pra mim! A de bosta é ruim, mano! Mas dá pra comer as três de bosta! Dá pra comer de bom! Bota! Valeu aí, guys! Obrigado pelo conteudinho! Mas deu bom! Os dois saíram com faca! Comeram bala de bosta! E é o cupom sorte! Pede pra galera! Pera aí, deixa eu colocar na câmera de novo aqui! Leandrão, fala pra galera usar o cupom sorte! Vai, que é o melhor que tá tendo! Falei pra galera! Pera aí, ó! Coloquei! Pode falar! Faz o merchandise, Leandrão! Galera, cupom sorte 40% no csgol.net! É o melhor tá tendo, hein! É nóis!